Deus me livre quem me dera Se eu tivesse essa boca na minha não largava mais dela A mão treme, o corpo arrepia e a barriga gela Não é V8 nem turbo, mas o coração acelera Se ela tiver defeito, só se pá por dentro Porque do lado de fora, nem com lupa eu tô vendo Ah, eu lembrei um defeito, ela usa aliança no dedo esquerdo Eu queria ser ele que dorme com você pelada Eu queria ser ele que deixa sua pele suada Eu queria ser ele, mas vai que um dia ele não se garante Anota meu número e liga se abrir uma vaga pra amante Eu queria ser ele que dorme com você pelada Eu queria ser ele que deixa sua pele suada Eu queria ser ele, mas vai que um dia ele não se garante Anota meu número e liga se abrir uma vaga pra amante Deus me livre quem me dera Se eu tivesse essa boca na minha não largava mais dela A mão treme, o corpo arrepia e a barriga gela Não é V8 nem turbo, mas o coração acelera Se ela tiver defeito, só se pá por dentro Porque do lado de fora, nem com lupa eu tô vendo Ah, eu lembrei um defeito, ela usa aliança no dedo esquerdo Eu queria ser ele que dorme com você pelada Eu queria ser ele que deixa sua pele suada Eu queria ser ele, mas vai que um dia ele não se garante Anota meu número e liga se abrir uma vaga pra amante Eu queria ser ele que dorme com você pelada Eu queria ser ele que deixa sua pele suada Eu queria ser ele, mas vai que um dia ele não se garante Anota meu número e liga se abrir uma vaga pra amante Eu queria ser ele, mas vai que um dia ele não se garante Anota meu número e liga se abrir uma vaga Uma vaga pra amante